A história do samurai que fugia de suas lutas, perdendo tudo numa revolta que acabou com seu clã, Tokiyuki, um samurai fujão, tem que viajar pelo Japão na procura de companheiros que o ajudem em sua missão para recuperar sua terra natal. The Elusive Samurai é um mangá que surpreende não só por ser divertido, mas também por ensinar, já que ao mesmo tempo em que se inspira em figuras históricas na criação de personagens, acha espaço para contextualizar o que você provavelmente não sabia sobre os samurais e o shogunat, período em que se passa a história. O mangá é da Panini e se gostou do vídeo nos siga para mais conteúdo.